O Conselho Tutelar é um órgão que tem como finalidade proteger e resguardar o direito das crianças e dos adolescentes. Para realizar o seu trabalho, o Conselho necessita e precisa do auxílio da comunidade. Isso pode ser feito por meio de denúncias. São diversas denúncias que podem ser feitas pela sociedade. A gente tem muito aqui na nossa região a questão do abuso sexual, esse trupo de vulnerável, que pode ser informado através do telefone fixo aqui do Conselho Tutelar, que é 3564-1351, ou no próprio telefone dos conselheiros, que sempre está no mural, esses telefones, e que também a sociedade tem um veículo de comunicação que pode ser feito também via Disque 100, cai diretamente nos recursos humanos em Brasília, nos direitos humanos de Brasília, e eles repassam para a gente e a gente vai estar averiguando essas situações. Então são diversas situações que podem ser denunciadas através desse telefone. A gente está aqui para atender. Muitas das vezes a gente recebe denúncias da população, espancamento de criança e adolescente, e a gente está atendendo dentro da medida possível. Assim que a gente é informado, a gente procura atender aqueles que colocam a criança e adolescente em risco. Como órgão fiscalizador, o Conselho Tutelar também está habilitado a receber denúncias referentes a trabalho infantil. Por o Conselho Tutelar ser um órgão fiscalizador, a gente também é que faz essa fiscalização. O trabalho infantil é combatido pelo Ministério do Trabalho, o CREAS, então é parcerias, e o Conselho Tutelar é parceiro nessa questão. Tem muita gente que ele diz que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão fiscalizador, e todo órgão fiscalizador costuma sobrar para ele, esse órgão fiscalizador. A gente é que faz essa fiscalização, a gente que faz os relatórios, é o Conselho Tutelar que sempre está na frente. Ela pode ser feita anônima, não precisa da pessoa identificar. O telefone do Conselho Tutelar, ele nem possui uma bina, um aparelho de bina. Então, assim, a pessoa pode fazer, se ele quiser revelar o nome, mas a gente não vai revelar o nome dele, sabe, a gente pode até saber o nome daquele cidadão, mas a gente vai preservar a identidade desse cidadão, a identidade dele vai ser preservada, vai ser feita como denúncia anônima. Talvez a conselheira até está sabendo quem fez, mas ele vai levar como denúncia anônima. Então, a pessoa que quiser fazer essa denúncia, não precisa ter medo, que ele vai ser levado como denúncia anônima. Regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar conta com cinco membros em cada cidade. Em Confresa, os conselheiros são Rosileide Gomes, Luana Rodrigues, Ailton Jacinto, Arileia Alves e Érica. Eles trabalham em escala rotativa. As fichas informando os conselheiros que estão de plantão ficam disponíveis no hospital, na Polícia Militar e na Polícia Civil. O endereço é Rua Tranquedo Neves, número 50, setor Pavilhão. Estamos funcionando a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia e depois das 14 às 18 horas. E o telefone é 3564-1351 e os telefones dos conselheiros tutelar. Eu vou deixar o meu, que é aqui o meu, eu lembro. É 984-21-6422. Eu lembro. Tchau, tchau.